Mais alto, valeu a pena, valeu a pena, e fez caro 100, valeu a pena, valeu a pena, e fez caro E não, mas não, o dia é dia O dia é dia E vi para matar ele, por favor O dia é dia, oh, mamãe Agora não, o dia é dia, por favor Do it to your muscles Tchau, tchau.